Bom dia, boa tarde, boa noite. Meu nome é Marcelo Xício e você está no canal Financeiramente. Hoje eu vou falar de um clássico, o homem mais rico da Babilônia. Esse livro já vendeu mais de 2 milhões de exemplares e ele traz uma história muito interessante para quem quer investir. Se você se interessa por esse assunto, já dá um like aí e fica comigo até o fim, que esse vídeo é para você. Vamos lá então? Bom, esse livro foi escrito pelo George S. Clayson. Esse livro é muito antigo, ele foi escrito há muitos anos e ele é um clássico que já vendeu mais de 2 milhões de exemplares no mundo inteiro. Então tem que tirar o chapéu para esses caras aqui. O que esse livro traz de tão interessante? Na verdade, esse livro é classificado como livro de alta ajuda, ele é um livro de família, ele é um livro de finanças, ele está jogando em todas as pontas aí. Mas vamos lá. Esse livro aqui, ele fala das parábolas babilônicas. A Babilônia, em tese, foi um lugar muito próspero da antiguidade, 5, 6 mil anos atrás. O autor, ele cita algumas coisas interessantes aqui sobre a relação do dinheiro. Ele fala que é o seguinte, o dinheiro é o meio pelo qual se avalia o sucesso terreno. Claro, o dinheiro serve para cá. No céu, eu imagino que a gente não vai fazer nada com o dinheiro. O dinheiro torna possível o gozo das melhores coisas que a terra pode oferecer. Beleza? Você pode comprar muitas coisas, né? As coisas boas geralmente são caras. Faz sentido. Outra coisa, o dinheiro é abundante para aqueles que compreendem as leis simples que governam sua aquisição. Beleza? Vamos ver o que ele está falando de... Para quem compreende as leis simples, né? É isso que ele vai falar no livro inteiro. E a outra coisa que é interessantíssima, que se você parar para pensar, faz muito sentido, é... O dinheiro é hoje governado pelas mesmas leis que o controlavam quando, há seis mil anos, homens prósperos enchiam as ruas da Babilônia. Se você parar para pensar que seis mil anos atrás a gente tinha a mesma luta, é bem impressionante, né? Quando eu li esse livro há muito tempo e estou lendo de novo, eu me reporto naquela época, que eu fico imaginando a luta do dia a dia das pessoas para conseguirem dinheiro, para sustentar suas famílias, para conseguir comprar as coisas que eles queriam. Se analisar direito, o ser humano parece que não mudou muito. Ele vive atrás do maldito dinheiro, do bendito dinheiro, né? Depende do seu ponto de vista. Mas beleza. Quem é George Samuel Clayson? Esse cara aqui, você vê que a foto dele é bem antiga, né? Ele nasceu em 1874, olha só. Nasceu em Louisiana, no Missouri, dia 7 de novembro de 1874. Ele teve uma longa carreira no mercado editorial. Na minha busca de dados para encontrar algumas coisas sobre o George Clayson, eu não encontrei muita coisa, talvez pelo fato de ser muito antigo, né? Eu sei que ele frequentou a Universidade de Nebraska. Não sei se ele formou, eu não encontrei essa informação. Eu sei que ele serviu também no exército americano durante a guerra entre a Espanha e os Estados Unidos, né? Por isso que é bom estudar, por isso que é bom ler. Eu nem sabia que os Estados Unidos tinham entrado em guerra com a Espanha alguma vez na vida. Foi uma surpresa para mim. Depois eu fui procurar no Google e eu encontrei, realmente, aconteceu essa guerra sim. Ele fundou a Clayson Map Company of Denver, no Colorado, e publicou o primeiro atlas rodoviário dos Estados Unidos do Canadá. Em 1926, ele lançou uma série de panfletos usando parábolas ambientadas na antiga Babilônia. Essa série de panfletos, ela veio com o título de O Homem Mais Rico da Babilônia. Essas séries, elas eram divulgadas nos bancos e financeiras para as pessoas que trabalham com instituições financeiras. E essas parábolas babilônicas, por incrível que pareça, elas são verdades até hoje. E elas se tornaram um clássico moderno. As pessoas leem até hoje. E eu digo para você, eu li esse livro já há muito tempo e li de novo para fazer esse resumo para vocês, porque eu me lembrava que era uma história muito legal, muito tranquila de ler. E faz muito sentido até hoje. O primeiro capítulo, ele fala do homem que desejava ouro. Quem é esse homem? Existia um cara que fabricava carruagens. Um dia ele estava lá, muito triste, muito deprimido. E o seu amigo músico, Kobe, chegou para pedir dinheiro emprestado para ele. E ele fala para o cara que se ele tivesse dois ciclos, seria toda a fortuna que ele tinha. Eles começam a discutir que apesar de eles trabalharem tanto, eles não conseguem ser ricos. Eles ficam debatendo sobre isso, dos motivos, da sorte, do azar. E aí eles se lembram que eles tinham um amigo antigo. Cresceu com eles e eles decidem buscar conselho com esse amigo antigo. Esse cara é simplesmente o homem mais rico da Babilônia. O nome desse cara era Arcade. E eles argumentam com o Arcade que apesar de eles terem frequentado as mesmas coisas, as brincadeiras, eles não se lembram do Arcade trabalhar mais que eles. Então, qual é o segredo do Arcade ficar rico e eles não? O Arcade não era rico, ele inclusive era um escriba. Tinha um cara chamado Algamish, que era um cara rico. E esse cara fez uma encomenda muito grande pro Arcade, claro que eu tô falando da juventude dele, né? E o Arcade fala pra ele, olha, a sua encomenda é muito grande, mas eu te prometo, se você me passar o segredo da sua fortuna, o segredo de ser rico, eu trabalho a noite inteira e te entrego isso amanhã. O Algamish fala, ok, amanhã eu venho pegar as minhas escrituras e te falo qual é o segredo. E nesse papo com o Algamish, ele tem alguns insights, né? Que o Algamish vai passando pra ele, que ele fala que uma bolsa gorda fica logo vazia se não houver um constante fluxo de ouro. O que que significa isso, né? Não interessa a quantidade de dinheiro que você tem. Nesse ponto, ele leva pra um conceito fundamental de todo o livro, que ele chama aqui, cada moeda de um escravo. Lembrar que nós estamos falando de 6 mil anos, naquela época a escravidão era uma coisa normal. Então, ele fala que cada moeda de ouro que você economizar é um escravo que pode trabalhar pra você. O escravo é a sua propriedade e a sua propriedade trabalha pra você e faz dinheiro pra você. E o escravo tem filhos. Os filhos desses escravos também são seus escravos. Eles são propriedades suas. Cada filho desse escravo, da moedinha de ouro, cada cobre que essa moeda produzir, também torna um filho que vai te levantar mais fundos. Então, ele fica igual esse ratinho aí, ele fica catando as moedinhas e colocando na sua mão. Então, o conceito fundamental, que é muito simples, chega a ser meio frustrante, por Kobe e por Bansir, pague a si mesmo em primeiro lugar. Ou seja, todo o dinheiro que você recebe, você tira uma parte pra você, pra você fazer o seu patrimônio crescer. E aí, na conversa, eles até alegam, mas todo o dinheiro que eu recebo é meu. Não, não é. Já notou que quando você recebe o seu dinheiro, você às vezes paga tudo e ainda entra no cheque especial pra continuar pagando? Então, o dinheiro não é seu. Você não tira nada pra você. Esse é o ponto. Ele tá falando. Tire uma parte pra você. É pra você construir a sua riqueza. No outro capítulo, as sete soluções para a falta de dinheiro, o rei da Babilônia chama os seus sábios pra explicar pra ele por que que muitas pessoas na Babilônia, apesar de ser um império riquíssimo, as pessoas vivem na miséria. Eles, nas suas conversas, ele fala, olha, a gente podia perguntar pro Arcádio. Ele nasceu pobre e ficou rico. O rei chama e pede pra ele fazer uma palestra. Nessa palestra, ele passa as sete soluções pra falta de dinheiro. A primeira solução, ele fala que você tem que fazer o seu dinheiro crescer. Segundo, as despesas necessárias são diferentes dos seus desejos. Terceiro, multiplique seus rendimentos. Quarto, proteja seu tesouro contra a perda. Ok? Seja o dono da própria casa. Renda para o futuro. Aumente a sua capacidade. Beleza? Mas o que que vem a ser cada uma dessas coisas, né? Comece a fazer o seu dinheiro crescer. Porque, imagina que você tem uma renda, você divide a sua renda em dez partes. Então, você tem aqui as moedinhas de ouro, né? E nove partes, você vai utilizar pra fazer suas despesas e tudo. A décima parte, você poupa. Você guarda. É isso que faz o seu dinheiro crescer. Segundo ponto, despesa necessária e desejo. Você deseja um carro de luxo? Você precisa de um carro de luxo? Às vezes, não. Você precisa de uma bicicleta. Uma bicicleta é o suficiente pra te levar pro trabalho, pra fazer sua locomoção no dia a dia. O carro, ele é aquele desejo, vai te consumir rios de dinheiro, mas ele não vai resolver a sua situação de falta de dinheiro e de acumular riqueza. Outra coisa, multiplicar os seus rendimentos. Multiplicar os seus rendimentos é colocar os seus rendimentos pra trabalhar, né? Não adianta você só poupar, você vai pegando as moedinhas e colocando debaixo do colchão. Você vai ter que investir ou em ações, como é o nosso caso aqui que a gente fala no canal de ações, ou você vai empreender, investir numa empresa. Enfim, você tem que fazer esse dinheiro prosperar. Esse dinheiro tem que começar a gerar frutos dele mesmo. A outra coisa, proteger o dinheiro contra a perda. Aí até botei aqui, lá garantia soijô. Quantos picaretas tem no mercado? Quantas pirâmides existem? E muita gente cai. As pessoas caem nessa cilada, promessa de dinheiro rápido, você vai ficar rico do dia pra noite. Até hoje, isso não existe. A outra coisa é, seja dono da sua própria casa. Isso é uma coisa muito cultural, né? No Brasil, a gente ainda tem essa herança portuguesa muito forte de ser dono do lugar onde a gente mora. Isso tem mudado um pouco, principalmente pras novas gerações. Hoje elas têm muito mais mobilidade, mas é fato, quem tem a casa própria tem uma tranquilidade maior. Ela não vai ser despejada. Às vezes, pode não ser o melhor investimento, mas te dar tranquilidade, é isso aí eu posso te afirmar. Tenho meu imóvel, eu sei da tranquilidade que ele me oferece. A outra coisa, renda para o futuro. Não se engane, assim como você vai morrer, você vai envelhecer. Aliás, eu espero que você envelheça, né? Porque senão você vai morrer jovem. Então, você tem que guardar uma grana para o futuro. Você tem que fazer o seu fundo de previdência. Você tem que ser um cara previdente. Porque no anvelhece, você vai precisar usar esse dinheiro. E a outra coisa é, aumente a sua capacidade. Aqui, para mim, é uma das coisas mais importantes, né? Quando você fala em, aumente a sua capacidade, você está diversificando os seus conhecimentos e seus investimentos, ok? Então, essas são as sete soluções para a falta de dinheiro que o Arcade fala para a população. Um outro ponto muito interessante, no livro, tem um capítulo que é Encontrando a Deusa da Boa Sorte, que alguém argumenta nas palestras do Arcade lá onde é que está a Deusa da Boa Sorte. Porque tem gente que é favorecido pela Deusa da Boa Sorte. E tem outros que não. Lembrar que nós estamos falando do mundo que ainda o monoteísmo não era uma vertente muito sólida, né? Então, você tinha Deus para tudo. Aqui, a Deusa da Boa Sorte. Então, o mundo é classificado, segundo a visão dele aqui, em pessoas que estão prontas para a ação e pessoas que estão prontas para adiar a ação. Essas pessoas que adiam a ação são chamadas de procrastinadoras. A procrastinação é o ato de adiar as coisas que deveriam ser feitas para um futuro recente ou não recente. Sabe aquela pessoa que sempre deixa para amanhã, que pode ser feito hoje? É isso aí. Então, e esse amanhã nunca chega. Esse é um procrastinador crasso. Então, você imagina que a vida seja conduzida por um trilho de ferro. E nesse trilho de ferro, passa um trem chamado oportunidade. Esse trem passa o tempo inteiro. E, às vezes, a gente não está preparado, não está atento para entrar nesse trem. Quer ver? Vou dar um exemplo aqui. Imagina que você está em um trabalho que você não gosta e você acha que o trabalho é muito chato, paga mal. E, de repente, aparece uma oportunidade de ouro para você em uma multinacional. Sei lá, você vai trabalhar fora, vai ganhar em dólares. Mas aí tem um porém. Você se lembra que, sabe aquele curso de inglês que você está adiando a vida inteira? E até hoje você não é proficiente em inglês? Então, você procrastinou essa habilidade de adquirir uma segunda língua e ser fluente nessa língua. Então, essa oportunidade vai passar. Esse emprego nessa multinacional fantástico vai passar. Você não está preparado para aproveitar essa oportunidade. Então, esse trem está aí, está passando todo dia. E, no momento que você está preparado, você embarca no trem. E o procrastinador está lá, dormindo, esperando. Amanhã eu faço, amanhã vai acontecer, amanhã vai chegar. Então, o resumo da ópera deste capítulo aqui é a boa sorte está na ação. As pessoas que fazem são as pessoas que têm sorte. O outro capítulo que eu chamei aqui de O Legado de Arcádio, na verdade, o capítulo chama As Cinco Leis de Ouro. Esse capítulo é escrito por esse Calabab. Ele está contando a história do Nomazir, filho do Arcádio, aquele nomazique da Babilônia, que chegou uma época, o pai dele ficou preocupado, já estava ficando velho e falou para o filho, olha, eu não sei se você está apto a receber toda a minha fortuna. Eu não sei se você tem capacidade de gerenciar isso. Então, para você crescer, para você amadurecer, eu vou te dar este saco de moedas de ouro. Em dez anos, você vai fazer esse dinheiro render e você vai provar para mim que você é capaz de gerir a fortuna que eu estou para te deixar. E junto com isso, ele deu as tábuas de argila contendo as cinco leis de ouro. E o que essas leis de ouro, elas diziam? Invista sabiamente 10% dos seus ganhos. Esse livro, ele vai repetindo os conceitos para que essa coisa vai entrando na cabeça da gente de uma forma muito didática, é muito interessante. A outra coisa é faça o ouro trabalhar e se multiplicar. A outra coisa é não ponha o seu tesouro em risco. Aconselhe-se com sábios e experientes. Isso é uma coisa trivial, mas que a gente cansa de ver em grupos de WhatsApp. Quem é que é ali é sábio ou é experiente o suficiente para dar conselhos para você investir o seu dinheiro. E a última, afaste-se de planos de riqueza rápida. As pirâmides estão aí para mostrar para a gente todo dia que as pessoas procuram enriquecer rapidamente e quebram a cara invariavelmente. Só para vocês saberem o resumo da obra aqui, o Nomazi, ele vai, no primeiro ano ele perde metade do dinheiro, no segundo ano ele perde quase tudo. E aí, então, ele vai sacar as tábuas com as leis que o pai dele falou, que ele começa a seguir as leis. E no final de tudo ele volta com três sacos de ouro, provando para o pai dele que ele tinha aprendido a lição e que realmente o conhecimento que ele tinha deixado para ele era a coisa mais importante. Os próximos capítulos eu vou falar de uma maneira mais resumida, porque a essência do livro é muito essa aí que vocês acabaram de ver. Eu vou trazer aqui o conceito mais importante que eu entendi do livro. Eu espero que vocês, quando forem ler esse livro, tenham a mesma compreensão. E se não tiveram, por favor, comente comigo aqui, veja o que vocês acham. Acho bastante importante discutir esse assunto. O próximo capítulo aqui, então, é o emprestador de dinheiro da Babilônia. Conta a história do Rodin, que é um fabricante de lanças, e o Maton, que é um emprestador de dinheiro. Esse fabricante de lanças aí, o Rodin, ele procura o Maton com 50 moedas de ouro que ele recebeu. Agora eu estou na dúvida se é 50 ou se é 30. Eu acho que são 30 moedas de ouro. E ele pergunta para o Maton, o que eu faço com esse dinheiro? Você tem dinheiro, você é rico, então você sabe utilizar isso. O que eu faço? O Maton fica muito impressionado, porque você vai procurar alguém que empresta dinheiro, quando você não tem dinheiro. O Maton fala para ele, não tire o peso dos outros e coloque nos seus ombros. Como ele é um emprestador de dinheiro, então, ele fala muito sobre o valor da garantia. Que vale a pena você ter pequenos ganhos, mas que eles sejam consistentes. E para quem não sabe o que é garantia, é quando você vai pedir emprestado algum dinheiro, você entrega um bem seu. Então, o resumo da ópera que eu tirei é, é melhor uma pequena cautela do que um grande remorso. Você ter algo para poder executar, no caso do investimento que não deu certo, do que você ficar lamentando o resto da vida, a perda de tudo. O outro capítulo fala das muralhas da Babilônia, que fala da história do Banzar, que era um guerreiro que ficava num posto muito privilegiado, em cima da muralha da cidade. Essas muralhas da Babilônia eram famosas porque elas duraram séculos, nunca conseguiram quebrar essa muralha. E aqui ele traz um conceito muito interessante, que é sobre a previdência e a segurança no dia a dia. Por quê? Alguém que fez aquilo, se eu não me engano foi uma rainha chamada Samir, não estou bem certo mais agora do nome, mas esse muro foi construído há muitos anos, e a cidade era intransponível, ninguém conseguia invadir. Então, o resumo da ópera, que inclusive o Warren Buffett fala uma coisa muito interessante, que se você está debaixo de uma sombra hoje, é porque alguém plantou essa árvore. A mesma coisa é a segurança, a segurança é você antever um problema. Então, o resumo da ópera para mim é, nós não temos condições de ficar sem uma proteção adequada. Isso dos investimentos é muito importante. A tranquilidade de manter alguma proteção. O outro capítulo é uma história do Tarkad, filho de Azuri, que ele vive culpando o azar por sua condição miserável. E o Dabazir, ele é um comerciante de camelos, que emprestou dinheiro para o Tarkad, e ele é amigo do pai do Tarkad. Esse cara, ele começa a falar que ele tem muito azar, por isso que ele tem uma condição miserável, e que o Dabazir é rico, e que ele deve ter mais sorte do que ele e tal. Então, o Dabazir conta a história dele, que é muito impressionante. O Dabazir, ele foi capturado quando ele era jovem, ele foi capturado e vendido como escravo. Ele tinha uma alma livre, mas ele era escravo, e ele falava para a ama dele, para a senhora dele, que ele não nasceu para ser escravo. Era um mindset de gente livre. Então, ele não se misturava com os outros escravos, e a senhora percebeu que ele era um cara diferente. Numa viagem que ele fez com essa senhora, ele comentou a mesma coisa, da alma livre dele, e a senhora falou para ele, você tem alma livre ou de escravo? Ele falou, eu tenho alma livre. Ele deixou a senhora na casa da mãe, que estava doente, e simulou o roubo dos camelos com todos os mantimentos. Mas, na verdade, foi a senhora que propôs isso para ele. Ele falou, se você tem alma livre, vá, prove que você tem alma livre, você não é escravo. E foi isso que ele fez. Voltou para a Babilônia, e conseguiu pagar todo mundo que ele devia, ele devia um horror de gente, e ele conseguiu sair da miséria, e se tornou um cara próspero. Então, o resumo da ópera aqui é, onde há determinação, o caminho pode ser encontrado. A outra coisa aqui, as tabuinhas de argila da Babilônia, são os achados arqueológicos de sete tábuas de argila, e contavam o plano de Dabazir, esse aqui que a gente acabou de falar, para superar a condição de miséria. É a história das cartas, que um professor de tradução, dessas linguagens antigas, mandando para o arqueologista, que descobriu as ruínas da Babilônia, e essas argilas. E ele achou essas tabuinhas, que elas contavam a história do Dabazir, qual foi o plano dele, qual foi a estratégia dele, para ele sair da miséria, e conseguir ser um cara bem sucedido. Então, ele fala sobre o planejamento, e a execução de um plano financeiro. Aqui, a execução do plano financeiro dele, é muito parecida com o que a gente já viu. Eu só destaco aqui, e eu vou mostrar isso para vocês, é que ele devia muita gente. Então, ele traçou o plano, que ele tinha as dez partes, da renda dele, sete partes ele ia fazer para o consumo dele, sustento dele, da família, duas partes ele ia utilizar para pagar as dívidas, e uma parte ele ia utilizar para acumular. E ele foi e negociou com todos os seus credores, e ele conseguiu sair de uma condição miserável, para um cara bem sucedido. O último capítulo, fala do homem de mais sorte da Babilônia. Esse é impressionante, porque ele fala aqui desse charru nada, que era o mais importante comerciante da Babilônia, e ele está contando uma história para o Hadam Gula, neto de Arad Gula, e esse Arad Gula é um velho sócio do charru. Olha, a história desse cara é impressionante, eu não vou falar muito aqui, para não ficar muito longo o vídeo, mas esse cara, ele foi entregue pelo pai dele, como escravo, para pagar dívida. Ele foi cair num local, o pessoal que já conhecia o esquema lá dos escravos, falou, fala que você trabalha muito, porque se você for para a muralha, você vai ser morto de tanto trabalhar. Então, ele procura mostrar que ele trabalha muito, ele é comprado por um padeiro, ele aprende o ofício, ele começa a produzir bastante pão, ele negocia com o amo dele, a liberdade dele, e começa a fabricar pães nas horas vagas e vender. Só que, nesse meio tempo, ele começou a gerar muito dinheiro para o senhor dele, e o senhor dele começou a jogar. Então, o senhor dele perdeu muito dinheiro, e o que aconteceu? Ele entregou o escravo dele com o pagamento. Quem era o escravo? O Shahru, nada. De novo, ele foi para a escravidão. Só que agora, ele era escravo de uma coisa que ele não conhecia mais, e ele foi parar nas muralhas. Mas, na história toda, ele conheceu esse Arad Gula, que também era um escravo. E, nas conversas dele, ele fala sobre a força que o trabalho tem para gerar dinheiro, para você comprar a sua liberdade, porque era permitido comprar a liberdade. E o Arad Gula ficou muito impressionado com isso. Então, quando ele foi para as muralhas, o Shahru, nada. Foi para as muralhas. Ele já estava pensando, eu vou morrer, não vai ter saída para a minha vida. Aí, o Arad Gula, livre, ele já tinha comprado a liberdade dele. Ele deu mais sorte. E compra o Shahru, nada. E entrega o certificado de propriedade para o Shahru, nada. Fala, você é um homem livre, porque você me libertou quando você falou sobre o trabalho. Então, o resumo da ópera é esse. Quanto mais trabalho, mais sorte. Quando vê o cara que é o mais importante começando da Babilônia, parece que o cara nasceu em bestiouro. Não, na verdade, ele teve uma vida desgraçada. Ele foi escravo duas vezes e foi vendido pelo pai dele. Vamos lembrar disso. Então, o trabalho, ele modifica vidas de verdade. Bom, é isso, pessoal. Esse livro, ele é uma história muito gostosa. Ele é um livro muito pequeno, muito tranquilo de você ler. No final de semana, você lê esse livro tranquilamente. E ele tem ensinamentos muito ricos. Eu acho que vale muito a pena. Principalmente para você que ainda não tem o ato de ler bastante. Ele é um livro pequeno. Ele tem 160 páginas por aí. É uma história boa. É contado da forma de metáforas que remete àqueles tempos. Então, eu, pelo menos, eu gosto muito de me envolver com esse tipo de história. Eu achei muito ilustrativo. Por isso que eu quis trazer isso aqui para vocês. Então, eu espero que vocês tenham gostado. Se vocês gostaram, então, inscrevam-se no canal. Deixem seu like. Deixem seu comentário. Diga se você já leu, se você gostou, se você pretende ler. Enfim, comente e deixe a sua visão aí do que você acha do homem mais rico da Babilônia. Eu fico por aqui. Bons investimentos. Um abraço. Deixem seu like. Deixem seu like.